bolo de caco com queijo tá acabando hein, tá acabando bolo de caco com queijo de 200 bolo só tem 10, de 200 bolo só tem 10, é bolo de caco com queijo hein é o bolo de caco com queijo, é o bolo de caco com queijo de 200 só tem 10, de 200 só tem 10, olha o bolo de caco olha o bolo de caco com queijo, de 200 só tem 10 olha o bolo de caco com queijo, de 200 só tem 10 Viva! Olha o bolo de caco com queijo! Vem pra cá! Olha o bolo de caco com queijo! Muito bem, atenção os municípios que vai realizar a mística O nosso lado esquerdo da praça, nesta tenda, pra gente começar Apogado da Igateira, Prejinho, Carnaíba, Flores, Cicaba, Iguaracim, Santa Terezinha, Serra Talhada, Santa Cruz, Solidão E aí, como é aqui? Como é aqui? Municípios responsáveis pela mística De que? Olha a cocada! É um real cada um As quatro? Olha essa bolona! Toma! Pôle de caco com queijo! Aqui é, com queijo! Chega e vem! Aí toca pro dinheiro, aí é cheque vivo, aí é cheque vivo Segura aí, segura aí! Guarda, guarda isso aí, depois nós temos que poder, aí é cheque vivo Eu dou um real em cada pra ver isso aí Olha a cocada! Muito bem! Cadê o bolo de milho? É aqui, aqui ó Ô bolo, aqui é bolo de queijo Aqui é bolo com queijo, bolo de milho ali ó É com queijo É com queijo É com queijo